bom dia pessoal beleza pessoal estou aqui na casa de dona juana da cruz minha amiga aí foi a única que eu vim confirmar o peso aqui por gênero dela o açafrão o açafrão que o doutor levou seu gênero foi quantos quilos e meio que deu oito quilos e meio o açafrão você acha que para ele plantar é super cedo o açafrão aqui é bom para plantar ele plantar no brejo ele plantar no brejo pode plantar de meio meio metro cada bisonzinho desse aqui não pode pode ele topa essa sacopa aqui é para tirar para tirar verdura para mim não né então bola então pessoal bom então eu vou acompanhador não tem aqui na hortaleza dela mas antes Arthur vai me dar um café aqui primeiro Arthur Ligeira Arthur um café aqui Arthur Dona Pena aqui ó o comecinho lá de rapadura dela caso vocês queiram comprar aí ó viu fica aí à disposição aí ó tomou um café aqui para mim nós está conseguindo viajar e viajando lá para para a palestra da minha amiga pega o lixo uma rapadura aqui lá para galera ver aqui oi dona Pena é faça vou aqui vou perguntar só aqui na vida rapadura mas essa aqui não é rapadura não é mini rapadura pega uma rapadura inteira lá para ele ver a banda rapadura né dona Pena o preço da rapadura é quanto hoje né que claro que cada dia um preço diferente né rapadura rapadura hoje tá pura ela tá 13 real 13 reais hoje a grande e desse tamanho aqui desse tamanho aí ela tá 7 e 50 dona Pena eu falo com toda sinceridade muito barato a rapadura completa ela é essa aqui ó essa aqui é 13 real barato demais dona Pena pura ela ela tem ela com doce também e agora no momento não tem com doce porque aqui tinha já saiu mas ela faz né eu faço ela a doce amidoim desse tamanho aí 17 real aqui pessoal imagina você ver uma rapadura linda maravilhosa dessa galera olha pra você ver galera não dona Pena esse aqui esse aqui que é o charme ela ela essa aqui é de doce de coco é doce de coco essa aqui tá vendida já né não essa aqui é de o começo aqui eu faço só faço para não comer só faço doce de coco foi encomenda porque doce de coco é 30 real e eu e eu sou amigo seu não mereço uma rapadura dessa não venda é venda pessoal olha você ver a tonalidade pessoal olha você ver galera olha que coisa linda o formato que o o produto faz tá vendo uma rapadura dessa não tem por 30 reais que é de coco é muito caro que é caro e essa aqui ó que é a rapadura pura linda rapadura da cor que eu gosto assim bem natural orgânica ou a rapadura um um biquinho de que boa para poder que o povo põe aí nas rapaduras de supermercado ficar branquinho se for para mim colocar mistura e rapadura para ficar branca para mim vender para o povo e eu não eu deixo de fazer é natural mesmo é natural que eu faço só com a garapa e depois eu escumo ela bem espumadinha com aquelas peneirinhas bem fininhas ela fica bem espumada aí sim aí eu faço rapadura mas deixa eu te perguntar mas por que que a rapadura no supermercado branquinho é porque eles põem mistura eles põem eles põem bico de soda eles põem bico de soda põe cê dela matou o povo aí põe teve um camarada que me falou aqui um companheiro que me falou aqui coloca entre casco de pitomba de mutomba para a sujeira dizer nesse que é para a sujeira sair ali para mim pode fazer mais sujeira dona penhaçada tá de parabéns isso que o seu produto viu e eu mesmo pessoal comprei duas bandinhas dessas na mão dela e comprei uma completa na onde que eu tô levando o açafrão para a filha dela mesmo né que por gente é para o filho a filha dela e lá já vou mandar passar o pix para ela que é que nós não temos tempo de passar o pix né esse negócio de pix agora virou moda né virou moda né mas daqui a pouco também o povo tá pensando em falar o pix é é é é é é é pra fazer o pix não isso aí é então muito obrigado pela participação viu ó a sua tarde parabéns viu você é guerreiro amigo tchau viu ó a sua tarde